Muito bem, e hoje recebemos ao vivo a Sandra Júnior, que vai realizar o evento Mulheres Empreendedoras aqui em Pracatu. Sandra, bom dia, obrigado por estar com a gente. Bom dia, obrigado eu pela oportunidade. Sandra, nos conte aí como foi a ideia para promover esse evento aqui na cidade. Então, Cláudio, eu entrei no rumo do empreendedorismo no ano da pandemia, eu saí do mundo da nutrição. Então, você é formada em nutrição? Sou formada em nutrição há 10 anos, trabalhei na área e a pandemia para mim foi muito desafiadora. E aí eu comecei a trabalhar com unhas, entrei no ramo sem conhecimento, sem suporte e isso dificultou muito a minha vida. Eu sofri bastante para chegar onde eu cheguei e eu vi que esse era um dos fatores que me faziam querer desistir a todo momento. Porque o suporte e o conhecimento dificultam mulheres entrarem nesse ramo sem ter ali algo que acrescenta na vida nossa. E eu tentei desistir assim, muitas, muitas, muitas vezes. E no decorrer desse tempo, eu fui estudando bastante, principalmente em questão de empreendedorismo, e vi que aquilo ali era o que eu gostava. Eu já fui muito humilhada trabalhando em CLT. Inclusive, meu último serviço, eu tive que... Delegacia, boletim de ocorrência. Então, assim, foi muito traumatizante. E eu jurei para Deus que eu queria trabalhar para mim mesma. E fiz disso a minha força. Então, o objetivo desse evento é dar uma luz para mulheres que vão participar dele. Exatamente. Porque quando foi nesse início de ano, eu criei um evento privado, onde eu mudei a minha logomarca, que eu trouxe um leão, para representar força e resistência e resiliência, que foi o que eu trabalhei durante esses quatro anos. E o meu objetivo principal é mostrar para essas mulheres que elas têm o potencial. E aonde que eu te falei que foi a minha maior dificuldade? No conhecimento. Então, eu estou trazendo conhecimento para elas. Amanhã, a gente vai ter três palestrantes incríveis aqui de Paracatu. Inclusive, eu serei a quarta palestrante. Estarei lá para passar tudo para vocês. E nós temos grandiosos projetos para o futuro. Já temos evento gravado para o ano que vem. Inclusive, vai ter um suporte após esse evento para quem participar? Sim, a gente já tem um grupo aí aberto, que várias mulheres participam, onde eu falo sobre empreendedorismo, sobre network e explico sobre questão de... É, faltou a palavra agora, gente. Sobre concorrência. Nós não temos que ter concorrente. Nós temos que unir forças, pois mulheres que trabalham com mulheres crescem. Então, a mola propulsora aí para ajudar outras mulheres a se empoderarem também, para estar à frente do mercado de trabalho, em outras situações também, né, Sandra? Isso aí. E vocês estarão lá para fazer a cobertura do nosso evento. O Claudinho vai soltar aqui tudo para vocês. E já vou logo falando. Gente, ano que vem tem evento grande. Estou sendo mentorada aí. Esse ano já acabou já as inscrições, pessoal. Já, não tem mais vagas. Está esgotado, graças a Deus. Estou sendo mentorada pelo Denis Alexandre, que ele é um dos maiores mentores aí da área de empreendedorismo, principalmente voltado para a área de empreendedorismo feminino. Então, assim, estou bem informada, bem instruída para trazer muita coisa boa para você que precisa de ajuda. E esse evento vai acontecer amanhã, né, Sandra? Amanhã, lá na recepção do Hotel Dourado. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu. Eu espero que você volte aqui para trazer, né, aí como foi esse momento especial para as mulheres empoderadas. Pode deixar, conte comigo. Espero que as meninas consigam agregar valores à vida profissional delas. Quantas pessoas vão participar, Sandra? São 40 mulheres. 40 mulheres empoderadas a partir de amanhã. Se Deus quiser. Estamos aí nesse propósito que eu tenho certeza que o meu projeto vai dar certo.